O Circo Larretor já existe há 25 anos em Goiânia. 130 crianças participam de atividades circenses e mudam de vida. Tá vendo esse menino aí da foto? É o Renato, que começou aqui pequenininho e hoje é um dos educadores do circo. Meu primeiro contato foi a Perna de Pau e até hoje, assim, eu gosto muito dessa atividade. A Perna de Pau pra mim tem um significado muito importante na minha vida e na minha trajetória como artista circense. Muita gente ainda tá só começando. O que você já sabe? Se fazer perna de pau, marabales, monociclo e rola-rola. Mas eles já sabem o que é bom. Porque aqui ocupa tempo, tem mais espaço pra gente aprender e a gente faz muitas coisas legais e a gente lancha pra quando chegar em casa não ficar com fome. E pra comemorar os 25 anos do circo, no próximo sábado, dia 15 de setembro, um jantar beneficente vai acontecer aqui. Todo o valor arrecadado vai ser revertido pra melhoria de tudo que é oferecido pra criançada. Além da alimentação, tem vários outros direitos que a gente luta todos os dias pra garantir. Que é o direito à socialização, o direito ao contato com a arte, o direito a um espaço de criação e proteção pra essas crianças e adolescentes que frequentam aqui todos os dias. O ingresso custa 55 reais e dá direito ao jantar. Crianças de até 6 anos não pagam. Já as que tem de 7 a 12 anos pagam meia. Os ingressos estão à venda no próprio Círculo Arretor e para mais informações é só ligar no número 3281-3301. No sábado agora, dia 15 de setembro, a partir das 20 horas, vai ser um jantar dançante. Nós vamos, vai ter o Tonhão Carreteiro, vai fazer o jantar, o arroz carreteiro. E daí nós vamos dançar muito, dançar as músicas, relembrar os sucessos dos anos 60, 70 e 80. E aí vai ser só alegria.